Música 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 é possível, eu não sei é possível, eu não sei é possível, eu não sei ah ah o amor me dá mal pra não sair ah ah o amor me dá mal pra não sair o amor me dá mal pra não sair pra você que gosta de ser do rio e do pra você que aproveita esse pétodo Eu não quero ver, você fica sobre exercício Eu não vou ver, pra nunca mais me esquecer Mostra toda a sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Mostra com essa burra pra bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra com essa burra pra bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Fica com vontade, senta com vontade Música Tinta com vontade, senta com vontade Música Música